Fala galera, sejam bem vindos ao canal do Tio John, estamos hoje aí para mais um vídeo da série que andou sumida, mas está voltando, que é o Tio John Sports. E a gente vai trazer vários jogos de esporte, automobilismo, futebol, como a gente vinha trazendo, e essa série andou meio sumida, mas a gente vai trazer ela de mês em quando aqui no canal também. E vamos trazer um jogo aqui meio diferente, ele é um jogo de arcade, o 8 Wheeler American Pro Tucker, um jogo feito pela SEGA, e digamos assim, É, mas ele não é um jogo de automobilismo. Sim, mas é um jogo de simulação de caminhão, de dirigir caminhão, cara. Eu acho que ele se encaixa nessa proposta da série, porque também é um jogo arcade, ele tem aquele feeling de um jogo de corrida, porque na verdade você está correndo contra o tempo ali, como em OutRun e tudo mais, só que com a roupagem, ele é desculpa que você é um motorista de caminhão e precisa correr com a sua carga. Esse jogo foi lançado para o Dreamcast inicialmente, primeiro para os arcades, depois para o Dreamcast, e depois tiveram outras versões para outros consoles, como o Play 2 e, se não me engano, o GameCube também. Até para o Game Boy Advance tem uma versão dele também. Um jogo bem engraçado, você tem que correr, mas tem que tomar cuidado, porque você está carregando uma carga ali. Então quanto mais você bater, menor vai ser o valor que você vai receber dela no final, ali onde você vai entregar. São diversas locações, passando por diversos locais nos Estados Unidos, e o jogo é bem engraçado, além de bem divertido. Vale a pena conhecer. Vamos lá conhecer esse game? Essa parte parece até a parte do Sonic, que vem um caminhão atrás dele. Será que era o caminhão do AT Wheeler que estava vindo atrás do Sonic? A gente nunca vai saber. Vamos lá conhecer esse game? Vamos lá, vamos jogar direto do Dreamcast real. Vamos lá? Vamos continuar então. E aí podemos escolher os nossos pilotos, os nossos motoristas, cada um mais bizarro do que o outro. Lembrando até Crazy Taxi um pouquinho, né? Um Crazy Taxi. Essa menininha é boa, porque ela é mais rápida, né cara? E aqui velocidade é importante, né? Vamos embora com ela. E... Começou. Aqui como em OutRun, a gente tem um lance aqui das marchas, né? Você tem que ficar ligado nas marchas aqui. Na subida, você tem que botar uma marcha mais leve, para o caminhão poder subir. E nas retas, você bota a marcha mais leve, né? A alta, a alta marcha. Tem que ter muito cuidado com a carga, né? Então você tem que evitar de bater nos outros carros, né? Tudo isso vai perdendo valor, ali no final. Vocês estão vendo aí, 12 mil, né? Se você começar a bater, vai começar a diminuir o valor. Tá. Dá para você jogar também com a visão externa, mas eu prefiro jogar com a visão interna nesse game. Mas vamos jogar um pouquinho com a externa, para vocês verem. Temos também um adversário, sempre correndo com a gente, né? O nosso rival. Vocês estão vendo, ele já acabou de me passar, né? Acabei de dar uma arranhadinha. Caiu um pouquinho. O valor da minha carga. Dá para pegar também o vácuo dos inimigos. E tem alguns carros que você deve bater, para poder ganhar mais tempo. Contar com uma indicação em cima deles. Mas você tem que observar esse detalhe também. Tem alguns atalhos também, né? O jogo permite fazer. Ah! Que danada! Oh! Oh! Tem a velocidade certa para você usar. Para você não fechar daqui. Miserável. Tem um caminhão ali com mais 3 de tempo. Esbarrar nele. Eu ia atropelar ele, mano. Mandar ele para o espaço. Temos até um tempo ali, né? Rolando. 13 segundos. 11. Ah! Lembro que a garotada adorava jogar esse jogo aqui na minha lojinha, né? Ó! Conseguimos chegar. Não foi tão difícil, né? Mas você está olhando muito bem. Estamos esperando você fazer o próximo trabalho, certo! E agora o desafio do estacionamento, né? No final de cada fase você tem que estacionar o caminhão também. E essa aqui é a parte difícil, né? Você já pensou em estacionar um caminhão? Aquele é a velocidade aqui certa. A tangência, né? A entrada na curva. Ó! Essa técnica foi fácil. Tem alguém sendo acelerando, não pode acelerar muito, né? Mas também não pode ficar andando muito devagar, porque senão o tempo acaba. Ó! Certinho! Dentro da área verde todinha. Hahaha! Nenhuma penalidade! Fomos bem! Uou! Ganhei uma buzina! Hahaha! Agora é de São Petersburgo para o Dallas. Agora podemos escolher a carga. Vamos carregar um monte de carro, ou a história, né? A história ganha mais, porém eu acho que é mais difícil de levar. Vamos levar os carros mesmo. E? Bora? Começou. Vambora. Bala. Vou pegar um pouquinho mais de embalo. Tem que passar o importante de passar as marchas no tempo certo também. O nosso rival, ele não quer saber de nada. Ele vem atropelando todo mundo ali, quebrando tudo. Verdadeiro sádico. Olha! Consegui passar fininho ali entre o carro e o caminhão. Quer dizer, entre dois caminhões, aliás. Tem um caminho aqui. Um pelo caminho de barro. Vamos ver se a gente se dá bem ou se dá mal, por aqui. Vamos ver se a gente se dá bem ou se dá mal, por aqui. Caraca! O rival também veio por aqui, desgraçado, cara. Ele teve pelo outro lado, né? Caraca! Destruiu tudo ali! Quero pegar aquele tempinho ali, ó. Lá na frente, cara. Oh! Esse segundo, cara. Não vai dar tempo, cara. Pô, cara. Não vai dar tempo! Conseguimos o checkpoint! Hahahaha! No limite ali, cara. Está batendo atrás de mim aqui. Estrada de barro, o caminhão anda mais devagar, cara. Foi uma boa escolha, não. Pegar esse carrinho aqui, ó. Um cantinho e foi. Hahahaha! Caraca! Furacão vindo! Hahahaha! Levando as casas todas! Hahahaha! Toa, meu irmão! Não bloqueia não, desgraçado! Tem que passar no meio do olho do furacão ali, cara. Hahahaha! Por favor, por favor, vai dar, vai dar! Consegui! De novo! No limite! Hahahaha! Fiquei bem! E agora de novo. Mais uma vez temos que estacionar esse caminhão. Vamos lá, será que vai dar? Vamos lá, devagarzinho, totózinho. Trinta segundos. Pode entrar muito rápido. Consegui fazer a primeira curva, são duas curvas agora. Vou pegar um pouquinho para a esquerda. Depois entrar com tudo na direita, ó. Ah, rapaz, já posso trabalhar, hein. Dirigindo caminhão, parceiro. Hahahaha! Hahahaha! Já posso começar a trabalhar isso. Vou largar o YouTube e vou dirigir caminhão agora. Hahahaha! E aí, vamos agora para mais uma... Vamos pegar essa carguinha aqui. Vamos ver se a gente consegue. Hahahaha! Mais uma. Vocês veem que o jogo é como se fosse um campeonato, né? A gente vai conseguindo chegar nos objetivos e o jogo vai continuando, né? Na marcha lenta, a gente não pode trocar a marcha no começo. Tem que deixar o caminho chegar pelo menos uns setenta por hora. Para depois trocar a marcha, ó. Ele já troca sozinho. As três primeiras ele já troca sozinho. Chegou em setenta, a gente já pode trocar e jogar a alta marcha. Agora... Vocês já veem que o tempo é bem curtinho, né? Porque o nosso rival, como sempre, vem destruindo tudo, cara. Ele já toma a dianteira, né? Eu acho que essa corrida agora vai ser ruim de ganhar, hein? Tinha um caminho ali por cima, mas aquele caminho ali é uma subida muito íngreme. O caminhão anda muito devagar. Não é tão interessante. Ah, perdi o caminhão do tempo ali, foi bloqueado, cara. Ah, tem mais um aqui, desse lado. Caramba, seis segundos, eu não vou alcançar ele. Ah, peguei o checkpoint, bom. Cara, difícil, hein? Não estou conseguindo alcançar ali o carrinho, cara. Tá muito rápido, cara. Tem muito carro na minha frente também, atrapalhando. Esse mais três ali, ó. O importante é que ele dá mais três de tempo. Tô, filho. Agora o meu rival, será que eu passo ele? Consegui passar, desgraçada. Agora eu não vou conseguir passar, né? Ó, ó. Está na contramão ali para dar tempo. Cara, dois segundos, não vai dar, ó. Vou morrer na praia. Pertinho ali da chegada. Não deu. Mas é isso aí, galera. Era só para compartilhar com vocês, né? A gameplay desse game sensacional, que eu recomendo para vocês que vocês experimentem também, né? Baixa aí a versão do console da sua preferência e encara esse desafio bem divertido, né? Waiting Wheeler. É isso aí, galera. Então eu vou me despedir de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Se não está inscrito, se inscreva no canal. E nos vemos aí no próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau, tchau. E aí